Olá, tudo bem? Nesse vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer uma toalha de mesa feita de retalhos de uma forma, gente, muito, muito, muito simples de fazer. Mesmo se você estiver iniciando, você vai conseguir fazer porque é só uma costurinha reta. Só juntar aí os retalhos e pronto. A toalha já está pronta. E pra você que está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui é a Vivi Alves do blog Minha Moda Digital. E a toalha que eu estou falando é essa daqui, gente. Olha só que coisa linda que ficou. Eu fiz com várias cores mesmo, porque ela vai ficar assim na parte externa da minha casa. Na parte de cima eu coloquei esse plástico pra proteger da poeira também. Fica mais fácil pra limpar. Bom, o material que eu usei foi desse mostruário aqui. Caso você não tenha assistido o vídeo, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo pra você saber como que você faz pra ter acesso a esse mostruário aqui de forma gratuita. Eu fui em uma loja e pedi o mostruário que eles acabam descartando. E aí eu aproveitei assim. É um tipo de mostruário que não tem como você combinar as cores direitinho. Por isso que eu fiz ele todo colorido, mas eu achei que ficou bem bonito ali. Vou colocar mais plantas depois. Vai ficar bem legal. Então, aqui eu já posicionei na minha mesa. Você não vai visualizar muito bem porque tá do lado avesso. Então, você vai posicionar tudo do lado avesso. A largura aqui eu vou fazer com 1,20. Então, eu precisei colocar cinco tecidos aqui nessa faixa. E vai ser três de altura. Pra facilitar, o que eu vou fazer? Vou juntar esse com esse. Vou fazer primeiro essa fileira. Depois essas laterais. Depois as outras laterais. Depois eu venho e só fecho aqui. Esse tecido ele tem... Tá vendo isso aqui? Que é do mostruário. Se eu fosse cortar aqui pra sumir com esse buraquinho, eu ia perder muito tecido. Então, como é uma toalha pra área externa, não tem problema. Eu vou deixar. Bom, antes da gente continuar, deixa eu te dar um recado rapidinho. Caso você seja iniciante na costura e não sabe nada ainda, tá querendo aprender tudo do zero. Eu tenho um minicurso que são cinco aulas gratuitas. Só você clicar no primeiro link que tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Pra fazer o seu cadastro. E aí eu vou enviar essas cinco aulas pro seu e-mail. Então, só clicar aqui embaixo e se cadastrar. Vamos lá pra costura. Prontinho. Estou aqui na minha máquina doméstica. Coloquei uma agulha grossa, número 16, porque esse tecido é um pouquinho mais grosso. Aqui eu já posicionei a primeira fileira, que são cinco. Então, gente, é muito simples, tá? Só vim costurar aqui. Juntando lateral com lateral. Arruma direitinho pra não ficar nada torto. Se quiser, você pode colocar alfinete, tá? Mas esse tecido é tão bom de costurar, que ele não fica saindo facilmente da máquina. Aqui não vai precisar de acabamento, porque ele não desfia. Lembrando sempre de fazer o retrocesso no início e no final. Tô usando o ponto aqui 3,5. Terminou. Já pega o próximo. Coloca aqui. Não precisa deixar muita margem de costura. Tô deixando bem fininho mesmo. Pronto. Já fiz a minha primeira fileira. Aí você vai repetir a mesma coisa, fechando aqui as laterais das outras colunas. Vou fazer isso aqui e já volto. Prontinho. Só pra vocês entenderem, olha. Já fiz aqui a primeira coluna. Costurei as laterais. E agora a gente vai vir e vai prender. Esse com esse, que já foi costurado. Depois lá em cima. Agora é bem simples. Só vim e fechar. Agora, vamos lá. Pronto, eu não vou fazer aqui, como eu falei, acabamento E também não vou fazer bainha porque ele já tem esse corte aqui bonito Que foi feito naquela tesoura de picotar Então eu sei que não vai ficar desfiando Prontinho, já finalizamos, viu? Como é que foi simples de fazer É só você vir colocando ali, lateral com lateral Costurou, depois você fecha ali as colunas No meu caso, eu usei esse tecido que é impermeável desse mostruário Mas caso você não tenha, você pode aproveitar os retalhos Que com certeza você tem na sua casa Mas dê prioridade pra tecidos que não desfiam E aí você usa o que você tiver Se quiser, você faz sim o acabamento No meu caso, eu não fiz porque, como eu expliquei Esse tecido é bem estruturadinho Ele não desfia facilmente Por isso que eu não fiz, também não fiz bainha Mas caso seja necessário, você pode sim fazer todos os acabamentos E no final fazer uma bainha bem fininha E lembrando que eu vou deixar o vídeo aqui pra vocês assistirem Porque lá nesse vídeo eu contei mais detalhes sobre esse mostruário Inclusive, já fiz até almofada aqui pra minha casa Usando alguns desses tecidos E é isso, pessoal Por hoje é só Espero muito que vocês tenham gostado de mais uma dica E quando você fizer, me marca lá no meu Instagram Que eu quero ver Nome do Instagram, mesmo aqui do canal Minha Moda Digital Qualquer dúvida, pode deixar aqui embaixo Nos comentários Que eu venho aqui e te respondo E lembrando que E lembrando que Caso você esteja chegando aqui agora E está começando ainda no mundo da costura Eu tenho um mini curso gratuito Para iniciantes, tá? São cinco aulas básicas Que eu envio para o seu e-mail Então, só você se cadastrar Clicando no primeiro link Que está aqui embaixo na descrição do vídeo Faz o seu cadastro E imediatamente já vai chegar a primeira aula pra você Então, por hoje é só Um grande beijo, tchau E aí E aí Tchau.